Olá a todos, bem-vindos ao Café com o Journal, que traz a atualização da última semana na cardiologia. Sabemos que uma das indicações incontestáveis de revascularização é em pacientes com lesão de tronco da coronária esquerda. E nesse cenário surge uma antiga, mas latente dúvida, cirurgia ou angioplastia. Por muito tempo, esse tema permaneceu adormecido e em heranças herdadas nos estudos CAS, VA e europeu da década de 70 e 80, onde lesão de tronco era igual ao tratamento cirúrgico. Porém, os avanços nas técnicas de hemodinâmica, com a utilização de FFR, IVOS e estentes farmacológicos de última geração, a angioplastia de tronco cada vez mais tem se tornado uma opção execuível. E é sobre esse tema que saiu um atraente review no European Heart Journal, abordando as principais trials que se propuseram a comparar cirurgia versus angioplastia em pacientes com lesão de tronco. Dessa forma, a revisão passeou por estudos que demonstraram a não inferioridade da angioplastia quando comparada à cirurgia, como o estudo Lemens, que foi o primeiro RCT a testar essa hipótese, o Pre-Combat, a emblemática subenase do estudo Syntax e, mais recentemente, com o estudo Excel. O contraponto foi feito com o estudo Nobel, que não conseguiu demonstrar que a angioplastia era não inferior à cirurgia. E, em conclusão, os autores reforçam os prós e contras de cada estratégia, devendo sempre individualizar as indicações, levando em conta o desejo do paciente, o risco operatório, o padrão angiográfico das lesões, além da expertise do serviço. Revisão interessante. O Circulation dessa semana traz o maior trial já realizado, comparando diferentes doses de estatina no cenário da prevenção cardiovascular. Trata-se do estudo japonês chamado RealCAD, que comparou a pitavastatina na dose de 1mg versus pitavastatina 4mg em pacientes com doença coronariana crônica. A dose de 4mg leva a uma redução dos níveis de LDL, semelhante à dose de atorvastatina de 20mg, ou seja, uma dose considerada moderada. Como esperado, e de acordo com as evidências prévias, foi observada uma redução da taxa de desfechos cardiovasculares combinados com a pitavastatina de maior dose. Agora, o inovador desse estudo é que houve uma redução também de mortalidade por todas as causas, algo inédito nos estudos que compararam diferentes doses de estatina. Além disso, foi o primeiro estudo a avaliar a pitavastatina na coronariopatia crônica com desfechos clínicos, o que aproxima mais essa medicação da nossa prática do consultório. Muito interessante. Um tema muito em alta no momento é o implante da válvula órtica transcatéter, também chamado de TAV. Nesse contexto, estamos vivenciando uma nítida expansão da hemodinâmica e o reflexo disso é que, em menos de duas décadas, a TAV se tornou uma realidade para pacientes com alto risco operatório, como visto nos estudos Partner A e US Pivotal, vem ganhando força em pacientes com risco cirúrgico moderado depois dos estudos Partner 2 e SIRTAV, e uma fresta de luz foi acesa recentemente também em pacientes com baixo risco cirúrgico após o estudo Notion. Apesar do aprimoramento das técnicas, sabemos que, classicamente, a TAV está associada com a maior taxa de regurgitação vulvar, implante de marca-passo e complicações vasculares, ao passo que a cirurgia apresenta maiores taxas de sangramento, FA após procedimento e lesão renal aguda. Feito esse paralelo entre as complicações de cada intervenção, o Europeu Heart Journal traz um interessante estudo que avaliou o surgimento de disfunção do ventrículo direito nos pacientes do estudo Partner 2. E foi evidenciado que os pacientes submetidos à cirurgia tiveram maior taxa de disfunção do ventrículo direito quando comparado aos pacientes submetidos à TAV, estudo com impacto prognóstico. Dessa forma, o estudo propõe mais uma variável para pôr na balança na hora de decidir qual intervenção para a troca da válvula órtica. Excelente. Agora, uma das complicações temidas após o infarto agudo do miocárdio é a formação de trombos ventriculares, tema que foi abordado em uma revisão do JAMA nessa semana. A incidência dessa complicação na década de 80 chegava a 50% após os infartos com supra da parede anterior e era manejada sem maiores dúvidas com anticoagulação. Entretanto, após o advento da angioplastia e das terapias de dupla antiagregação plaquetária, esse cenário mudou. Primeiro, devido a uma redução importante na incidência de trombos. E segundo, devido ao alto risco de sangramento ao se associar à anticoagulação, a dupla antiagregação plaquetária preconizada no tratamento da síndrome coronariana aguda. Soma-se a isso o advento dos novos anticoagulantes orais, equivalentes ou superiores à varfarina em diversos outros contextos. O autor faz uma revisão crítica e interessante do diagnóstico e tratamento do trombo ventricular pós-infarto agudo do miocárdio frente a esses novos dilemas. Por hoje era isso e até a próxima. Até breve. Tchau.